Um, dois... É que a partir daqui a vida vai ter que melhorar Eu vou voltar lá pro sertão do Ceará Com história pra contar De amor, de dor e de obstinação Eu parto desse chão no peito um apertão De alegria ou não Eu penso que a vida é pra se viver com paixão E a paixão que eu conheço é o Ceará Minha terra, meu lugar A porção maior do que me faz feliz A porção maior do que me faz feliz A porção maior do que me faz feliz Eu parto desse chão no peito um É parte do que eu fui, é parte do que eu sou É que a partir daqui a vida vai ter que melhorar Eu vou voltar lá pro sertão do Ceará Com história pra contar De amor, de dor e de obstinação Eu parto desse chão no peito um apertão De alegria ou não Eu penso que a vida é pra se viver com paixão E a paixão que eu conheço é o Ceará Minha terra, meu lugar A porção maior do que me faz feliz Minha terra, meu lugar Obrigado.